Quanto tempo que eu não reajo a isso, hein, né, gente? Ei! Que isso? Vamos nessa! Os motoqueiros viking. Ah, um salve também pro Gabriel Air Evil. O Gabriel Resident Evil aí, que deixou um... Deixou o follow aí pra nós. Obrigado mesmo, mano. Tamo de volta. Depois de um longo e tenebroso inverno. Hum! Ah, pá, aqui, tá aí. O próprio rei. É porque ele é um meado, né? O Floch tá, tipo assim, se eu for comparar o Floch daí com o Floch do... Do... Do Vikings, a série, né, esse aí tá bem encorpadinho, né, parece o Floch. Tudo caô! Tudo caô! Ele é igual o King do One Punch Man, porra. Engraçado é ter os dois animes que começam... Os dois animes mais famosos que começam com o One, e os dois tem um personagem chamado King. One Piece e One Punch Man. Só que num o King é um merda, no outro o King é brabo. É claro que o King do One Punch Man é brabo. Sacanagem, né, não. O King tá tomando... O King do One Piece tá tomando o pau de um deficiente visual, né? O cara tem um olho só. Tem nem condições de ter um canto escuro nesse lugar aí. É luz do dia, o sol tá batendo de cima. Tabacudo? 4 spot Brigadeira Caraca, zoando o plantão com o pai Filho da puta Meu pai Filho da puta Filho da puta Os irmãos, vocês não estão fazendo isso! Nós estamos prontos de guerra! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Quem é o inimigo? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vá lá! Vá lá! Vá lá! Vá lá! Vá lá! Você é yoga! Você está ao lado dele e você deve no fim do tipo de guerra. Agora, você que é o um Estado. É o último lugar chamado de guerra. Mas... Você é feliz, Rolmaru! Você é o que está fazendo a guerra! Cara, está legal o Gigi, né? Zoar o irmão. Ketil, me faça bem! Hum... Você disse que você quer comprar 3x de nós, certo? Por isso, nós levamos a levar vocês aqui. Ah, tá de beicinho, ah, vai tomar no cu Queria muito que a mulher tivesse ido embora Nossa, seria tão legal pra ver esse véi, esse maldito se lascar Esse talarico do caralho Ele tá na... os véi tá na última Esse véi tá na última, a mina que ele pega Tá se apoiando nela Esse... Esse torfin aí, parece torfin de... parece um cartoon, parece um anime Sou, tá Sou, tá Sou, eu creio Eu quero acreditar Eu chico na minha vida É a guerra? É isso aí? Tem que ter um mês deians Que torne-me de você e a torre-te-me de... Não, 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 não Não, não que porra Seja bem-vindo à live, querido Tamo junto O cara vai ser um formiga, esse do capacete de cabelinho de pica Janelzinho do He-Man É o He-Man da Cracolândia Só rapaziada caprichada, hein, vou te dizer Olha esse candango de capa roxa aí atrás Puta que... Nossa senhora O que você tá achando? Blue Raider, eu tô achando uma grande colheita feliz em gráficos ultra-realistas Do ponto de vista de, né Porque até agora só teve um momento de ápice ali Que foi a luta do... A luta do Thorfin contra o Cobra O Serpente Que foi o muito mais ou menos, que ninguém morreu O Corno podia ter matado o Cobra Que seria maravilhoso, um negócio bem Game of Thrones mesmo Tipo assim, ah morreu sem saber quem é, morreu Morreu e morreu, e antes ele do que eu, e vambora Era isso que eu gostava em... 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 no Vinland Saga Primeira Temporada Tem que voltar O Einaldo aí, o Einaldo... o Einer O Einaldo O Einerd Ele só é forte Porque na porra do anime tem disso, né O cara é forte feito um touro desembestado Mas não sabe bater Mesmo um cara que não sabe bater, se ele te dá um soco, ele te desmonta Não tem essa porra Tipo, uou, não Bateu, bateu Caraca, Cazé Pedi pra você não entrar em live quando eu entrar Cazé é foda Tava até agora de boa Quando eu entrei em live ele entrou também Porra O cara rouba o meu público Brincadeira, tem nada a ver Quem dera se tivesse essa... essa... Essa intimidade com o Cazézinho maravilhoso Sou fã Eu não lembro... eu não lembro de onde é o Cazé do Rio de Janeiro Mas eu acho que tem um parente que mora perto dele lá Aí fica difícil, né, fica Aí fica foda O Gardar morrer Ah, vai guardar... vai Gardar luto Sacanagem Piada boa Esse que você tem aqui, gente Só piada de qualidade Ó Só piada de qualidade Tinha Mas aí seria outro anime, né Ai, irmão, até agora não morreu ninguém Fala sério Nem a... nem a criança que roubaram morreram Só tomaram umas porradas, só Parecendo um One Piece que ninguém morre One Piece? Não One Piece não, é... Porque One Piece morreu dois só, né Desde que começou o anime de verdade Você morreu dois Se for contar O Goymery 3 Deveria ter tentado cortar o cobra Um mil pedaços O cara quer ser o Doutor Estranho E olhar as possibilidades Se fosse um ataque com a Taita Essas crianças estavam... Tava? Nossa, sem os dois braços Ela literalmente ia ficar dando João sem braço Na brincadeira Tipo, a mãe do Eren Nunca fez nada na vida Começou o primeiro episódio Mãe do Eren Começou o primeiro episódio Só cuidou do filho Cuidou da enteada lá Marido deve ter tomado chifre Igual os caralho Aí pá, não sei o que lá Nananã Quando chegou Começou o anime e ela morreu Comida viva Foda-se Aham, ela ia estar Ela ia estar aí na tua cama A tua amante Ia estar na cama Que você dorme com a sua mulher Olha lá Nossa senhora Você tá esperando a... Você tá esperando a Arneide E dar de cara Com a bruxa do 71 Se fudeu muito, né? Não, já foi de... Nossa senhora Já foi de Santa Maria Já Mano, a Angel Seja bem-vinda Não aparece a dona Clotilde? Porra, pra caralho Aquela escrava sem vergonha Ah é, ele não sabe Caraca É verdade Salve, Mano Angel Bem-vindo à live aí Seja bem-vindo Estava também Caraca Gratidão é o caralho Quem tava fazendo caridade Era ela Vai dizer que não É, oi Seu antigo homem Hum Muitas visitas faleceram Hum Rapaz, ele tá querendo Dar um fim em outra parada Você vai chorar, tu? Ah, irmão Fala sério Tu é um véio Tu é um véio cagado Gordo Tá ligado? Pançudo Já acabou tua época O Gardar Mesmo ele chegando Sujo Depois de estar fedendo O cheiro de queijo Do caralho Que tava ali na região Da zona do Agrião Devia tá um Nojo Mas mesmo assim Era um ruivo Viking Forte Gostoso Pra caralho Nada que um banho Não resolva Inclusive no final do banho Dá até pra dar uma brincada Vai dizer que não Fala aí Fala Nick Sacks Nick Shacks New York Shacks Seja bem-vindo, mano Não dá pra Eu não Não dá pra ir contra, né Rapaz Não parece que pegaram Pegaram o molde Do Askelad Do Askelad E fizeram O cobra Fizeram Fizeram Pegaram o mesmo molde Do Askelad Pegaram o mesmo molde Aí fizeram Igual quando você vai Montar o seu bonequinho De gacha Troca o cabelo Tira a barba Bota uma barba rala Um bigodinho fininho Cabelinho Bota um cabelinho De paquito De Backstreet Boy Tá ligado? Um cabelinho Que tava na moda Nos anos 90 E Fé Que é isso? Os dois se embriagam Os dois ficam loucão Os dois gostam de matar Ó Vinland Saga 3 Vinland Saga 3 E certeza que vai ter O que? Vai ter O próximo Vai ter outro Askelad Que vai ser um Askelad De Ruivo E na quarta temporada Vai ser Um Blackzão De Afro Ou de Transanago Certeza Vai ser um Viking Vai ser um Black Viking Vocês vão ver Senhor Folha Ih, maconha Epa, caralho Ô, rapaz Bão Olha que negócio Que não tá fazendo Vai comprar Compre uma Paquita Compre uma Paquita Aí você ganha Em troca Uma outra Paquita A primeira Paquita É o Toffin A segunda é a Arneide E ainda leva o Einaldo Que parece o Deng Do Deng Do Show da Xuxa Primeira vez Que te Vez Que te Vez Que te vi Foi quando você Fez um react Do mashup Do Dracon Lembra? Me lembro de ter adorado O vídeo Por causa de você Ter falado o que pensava Apesar de Apesar que sabia Que não iria agradar A todos Você não fez Apenas elogiar Tudo Como todo mundo faz Não sabia Que tava fazendo live Faz tempo Tempo que faz Faz tempo pra caralho Eu faço live Na Twitch Pra caralho também não É desde 2020 Que eu faço live Na Twitch Teve uma época Que eu tava no topo Que tava dando Uma galera legal Aí hoje em dia É só pouquinha gente Mas eu faço muita live Também Vendo anime aqui Toda semana Pelo menos Ou no sábado Ou no domingo Inclusive amanhã Tem live de novo E também Fazemos live Do O Seu Madruga É de Preb Seu Madruga Viking O E também A gente faz live Lá no YouTube Também Nas live Lá no YouTube Reagindo ao Segredo Ao RPG do Celbit E Olha lá Caraca Eita Seu Madruga Vai rodar Nossa O cara Tava com Nossa Senhora O cara Tava com O O O O cara Tava com Jubileu De fora Você viu Não Volta lá Ele tava Se arrumando Aqui Ó Ó Ó Ó Ele tava Ele tava Se arrumando Ele tava Com o Malakir De fora Ele tava Com a lança Ponta pra atacar Nossa Mas vai apanhar Igual o boi ladrão E outra coisa Vai levar Vai levar uma paulada Agora esse cara Uma só A mesma A mesma quantidade De paulada Que ele queria dar Na Arneide É a paulada Que ele Queria A quantidade de paulada Que ele vai levar Ele vai dar paulada Na mulher Machista 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 O português Aqui foi igual A uma criança De dois anos Sorry Tô comendo Sou incompetente Não Eu também sou Não sou incompetente Comendo O tamanho aqui Da frente Da Kombi É foda É Então Aí a gente faz live NÃO Aí tu é corajoso Aí tu é o bonzão Aí tu é o fo... Não, pera aí Que eu tenho que... Tá muito alto Essa porra Caralho O velho O velho O cara tá completamente Descompensado Família Que que é isso? Gente Nossa senhora Meu irmão Até o cavalo Tá puto Até o cavalo Tá indignado É porque morreu, né? É teu, inclusive Ah, você agora tem coisa Do... Coiso? Agora que ele vai te bater Mesmo Só transou contigo Meu Deus O velho É muita insegurança, irmão É, oi Agora É, aí é ruim De não ter amigo, né? Fazer Não, tem um cara NÃO Ah, tá Que o... Entendi Lembrei desse bagulho aí Que ele era apaixonado Por essa ruiva Rapaz, os cavalos Tão bolado, mano Era só um peteleco do ruivo E ele esmaiava Pronto Matou, moleque Caraca Aí, o rebissão Tá bocado Tá gatão Pra caralho Então, era essa escrava aí Que tu ia comprar Porra, merecia levar um outro tipo de surra de pau, né, irmão? Né? O Didi dizia aí Mas tem uma proposta melhor pra tu Ai, que delícia Que isso Lá é ele, irmão Se quiser, eu largo o pau Ai, não larga E, caraca Ele bateu na cara também Por que o maluco tá espancando a mina? Tô meio perdido Mano, ele, então Enquanto ele tava fora Ele é o mestre dela, né? No caso, ele, nessa época aí Era permitido escravidão E tal, essas coisas assim E ele É dono dela Né? Do ponto de vista sociocultural aí do bagulho Enquanto ele tava fora E ele tava Tô só pensando nela Porque ele tava na merda Na merda mesmo Abaixo do cu de rato Ele Ele Tava O ex-marido da mulher apareceu E quis levar ela embora Só que ela, tipo Meio que tava assim Limpar, não sei o que lá Entendeu? Aí ele descobriu que a mulher tava indo embora Aí ele descobriu que a mulher tá grávida E ele quis meter o louco É, é meu? Meu irmão O cara ficou longe o suficiente Não dava pra ele engravidar Porque ninguém falou que ela se engraçou com ninguém Entendeu? Você não quer ela, não Você quer ela morta, né? Ó o cavalo O cavalo tá triste O cavalo da direita Tá boladíssimo Não, isso aqui é um caso de família É um novelaço Tu virou Vinland Saga Virou uma puta de uma novela Isso é a melhor parte Legal Não, essa mulher é tua É o caralho Rapaz, Cristina Volpato Ela tá assistindo Ela tá perguntando Ela tá querendo fazer uma versão É o Caso de Família animado Nossa, o Reinaldo O Reinaldo ama ela, tá? Esse cara Esse cara É o cara que ama essa mulher Ele Ficou na friendzone E mesmo assim Ele aceita ajudar Ele inclusive Tava ajudando ela Fugir com o marido Não, perdeu Perdeu o bebê Eu quero muito ver o Reinaldo O Reinerd O Reinerd Ele desceu O braço No 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 Alguém tem que matar o Ketil Deixar o Ketil O Ketil Do canto dele Desculpa Perdão Perdão É que bonitinho Parece um cacho Parece um labrador Na beira da cama Coisa mais fofinha Ah, é mesmo Você os criou com carinho Eles chegaram ontem Chegaram tudo criado Essa mina Tem mais gado Do que a É Só que ao contrário Tem duas diferenças Tem duas diferenças Entre a Haluka E essa mulher Primeiro que a Haluka É que a Haluka existe E ela não E segundo Que ao que parece Pelos vídeos Do Digo A A A Arneide presta A Arneide presta E a Haluka não Supostamente Para vias processuais Supostamente Tchau 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 Tchau